A Procuradoria-Geral da República denunciou sete funcionários e dois empresários ligados ao Grupo H. Bremer, fabricante de caldeiras e aquecedores de óleo térmico com sede na cidade de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, por suposto envolvimento nos bloqueios das rodovias de Santa Catarina depois das eleições nacionais de 2022. A denúncia foi enviada para o Supremo Tribunal Federal, onde Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, descreveu que ambos atuaram ativamente na convocação e no apoio financeiro e logístico aos bloqueios, sobressaindo-se como lideranças do movimento em Rio do Sul. Esses bloqueios teriam acontecido entre 30 de outubro e 7 de novembro de 2022. Para que as nove pessoas denunciadas no pedido se tornem res, é preciso que o STF analise o documento e receba a acusação, cujo relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Se o caso for para o julgamento dos juízes, os denunciados podem receber uma pena de até 18 anos de prisão. Leonardo para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Obrigado. 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 Obrigado.